O curso de Educação Física da Unimar, a Universidade de Marília, com sua aula inaugural. Convidados especiais aqui no estúdio, Pedro Roberto Pereira de Souza, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado, e também Nilo Prata, ele vem de Itacoaritiga para sua palestra. Educação Física como Profissão. Primeiramente, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores aí da TV, e todos os telespectadores de Marília. Momento da Educação Física, como o senhor avalia, como vice-presidente do Conselho. É, a Educação Física, como o próprio Nilo, a gente comentando aqui em off, ela tende, apesar de ser uma profissão nova, ela tende muita coisa a melhorar. E a proposta do Conselho Regional de Educação Física, são essas parcerias que a gente tem com a Unimar, levando o conhecimento, compartilhando conhecimento através de personalidade, de pessoas que são de notório saber, que possam levar esse conhecimento a todos os alunos, a todos os profissionais. E essa parceria que nós temos com a Unimar aí de cinco anos, trazendo essas palestras do ciclo do conhecimento. E isso a gente tem levado para todo o Estado de São Paulo, porque eu acho que é importante o Conselho estar próximo dos profissionais, estar próximo das instituições de ensino. Então, o ciclo do conhecimento nos aproxima sobre todos os aspectos. Porque é para a gente poder saber realmente como está a situação do profissional, é você estar próximo dele. E a gente pode ter essa troca, fortalecendo cada vez mais a nossa profissão. Que esse é o lema da diretoria, dessa gestão da diretoria do Conselho. É forte, fortalecendo a profissão, mas está sempre junto com os profissionais. Bem, o Conselho dando a base para a educação física. A educação física é a base para a qualidade de vida e para o esporte no país. Sua análise. A educação física, nós somos uma profissão da área da saúde. A gente vê, a educação física, ela está presente em todos os momentos de uma pessoa. Desde a infância, da adolescência, da fase adulta, da terceira idade. A maior importância é a atividade física, é a qualidade de vida. A gente vê, hoje mesmo, todas as pessoas, apesar que estatisticamente, nós temos ainda 4% da população que faz atividade física orientada. Isso ainda é muito pouco. E a gente percebe que muitas pessoas vão para a atividade física quando tem algum problema. E a prevenção, eu acho que é muito importante, ela está participando. Então, a gente tem também mobilizado toda a comunidade da educação física e colocando até para os alunos um desafio para que a gente possa aumentar não só esse número de participantes de 4%. Uma da expectativa era que as olimpíadas no Brasil pudesse alavancar uma estatística maior dentro da prática da atividade física e do esporte. Mas, infelizmente, não tivemos sucesso em relação a isso. Então, nós estamos trabalhando hoje dentro da lei geral do esporte para que ela possa ter um novo rumo, não na conquista de medalhas, mas sim colocando nas escolas o incentivo para que a criança, para que o adolescente possa ter uma atividade física de qualidade. E, com certeza, ele vai levar isso para o resto da vida. E a nossa estatística com isso poderá aumentar. Nilo Prata, ele vem de Itacoaritiga para a sua palestra na aula, aula inaugural, neste ano de 2018, do curso de Educação Física da Unimar. Educação Física como profissão. Nilo, boa noite. O que falar com relação a esse tema? Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores de Marília e região. É uma grata satisfação poder retornar ao Unimar. Eu prestei vestibular aqui em 1988. E hoje nós vamos falar sobre a educação física como profissão. Nós estamos num ano em que a educação física vai ser perspicaz a todos os cidadãos. Em que sentido? Digamos que ninguém vai ficar. A nossa proposta é levar a educação física, a atividade física, o exercício físico, a todas as pessoas. Desde a educação infantil até a nossa terceira idade. Com base nisso, eu digo ainda que a nossa educação física, a cada dia e a cada hora, ela sempre melhora. Visto que nós temos hoje um conselho que nos representa. Hoje nós não somos mais aquele professor que poderia jogar a bola. Ah, vou jogar a bola. Joga a bola aí e deixa. Não. Hoje nós temos representação no mercado de trabalho e que isso é de fundamental importância para todos os profissionais. Ou seja, saímos da faculdade, nós temos o nosso registro. Hoje, qualquer coisa que você for fazer, e diga-se de passagem, Marília, tem o bacharel aqui desde 1971. Parabéns aí a Unimar por tantos anos na frente do mercado. Hoje você pode ter o seu carimbo. Você terminou a sua faculdade, você tira a sua carteirinha, você tem o seu crepe, vai lá, seu carimbo. Profissional de educação física. Essa é a realidade hoje da nossa educação física, José Henrique. A educação física, principalmente no ensino público. Vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Sua análise. Olha, a educação física, nós temos passado altos e baixos dentro do atual governo. Com base nisso daí, cabe a cada profissional fazer valer a pena o seu empenho, o seu amor pela profissão. Visto que os pais, eles levam os filhos à escola, não para aprender, e sim para que o professor se torne um... Eu vou usar um termo diferenciado, para que o professor seja o babá deles. E a escola está lá para ensinar. Os pais, com base nisso, imaginam que a escola não é só isso. A escola é um pool, é uma pluralidade de culturas, onde nós temos uma diretora, uma diretora, coordenadora, vice-diretora. É uma equipe pedagógica em favor e em prol da criança e do adolescente. E isso ainda não foi devidamente... Vou colocar uma palavra mais difícil. Nós não fomos devidamente reconhecidos ainda por todos os governos. Contudo, eu acredito e tenho a certeza que cada profissional de educação física e cada professor da escola pública ou particular, eles fazem o melhor deles. Agora, se a gente for pensar somente no retorno financeiro, penso que é difícil. Agora, campo tem e cada vez mais especializado. É isso, Odilo? Exatamente. O campo da educação física, hoje ele foi dividido em bacharel e licenciado. O licenciado ocupando a parte de escola. E o bacharel podendo atuar em ONGs, podendo trabalhar com preparação física no futebol, como personal training. E isso é de suma importância. Você estando devidamente regulamentado. Ou seja, qual seria o pai ou a mãe que levaria o seu filho a um médico que não terminou o curso? Há um técnico em odontologia? Então, nós também. Hoje, graças ao Conselho Regional de Educação Física, os pais podem ficar tranquilos nas escolas, em clubes. Por quê? Aquele que deixa o seu filho numa entidade que tem a responsabilidade de formar cidadãos, esse sim. Está lá com o professor devidamente regulamentado e credenciado pelo seu órgão que o representa. No caso, reitero e reafirmo aqui, o CREF é de suma importância desde 1996, salvo engano. Muito bem. Obrigado, Nilo. Obrigado, Pedro. Parabéns à coordenadora do curso de Educação Física da Unimara Regina. Realmente, muita expectativa. Porque, como foi colocado, a educação física é para estimular o esporte. O esporte como qualidade de vida desde a criança até a melhor idade, como também para a formação de atletas e para que o Brasil realmente seja um dia. Um dos líderes do...